Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais um tutorial de maquiagem. Como que vocês estão? Tudo bem? Então gente, hoje eu vou ensinar essa maquiagem que estou no momento para vocês. Esse olho é mais laranjinha, mais escuro, sua boca mais rosadinha. Espero muito que vocês estejam gostando de vídeos assim que eu estou fazendo, de eu me maquiando, ensinando um pouquinho de maquiagem. Não sou uma expert, mas um dia eu chego lá. Para vocês que têm dúvidas, meninas, sempre coloquem no comentário as dúvidas que você tem, se vocês estão gostando ou não estão. Se vocês não entenderam alguma coisa que eu fiz, coloca aí que eu vou tentar responder da melhor maneira possível, certinho? Então, não podemos esquecer nesse momento crucial daquele recado mais que básico. Tem o botãozinho vermelho ali? Já é inscrito no canal? Não é? Poxa, não faz isso. Se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha aqui no vídeo que isso ajuda a gente pra caramba. Bom, sem mais delongas, sem mais enroscos, sem mais demoras, vamos a esse tutorial. Lembrando sempre que eu já começo com o olho feito, porque eu sou uma lerda, demora pra caramba. Tentamos deixar o vídeo sempre mais curto, mas é quase que impossível, porque eu sou muito devagar mesmo. Tento falar um pouquinho menos durante os vídeos, pra poder acelerar um pouquinho mais. Mas caso você tenha alguma dúvida, deixe nos comentários aí que eu respondo. Ah, Gabi, não entendi aquela parte que você fez muito bem. Mas deixe no comentário que a gente vai responder, certinho? Então, fiquem ligados, não percam nada e assistam tudinho, certo? Bom, meninas, então vamos lá fazer a maquiagem. Hoje eu vou fazer a maquiagem com o olho um pouquinho mais, um cobre, um perrugem, um laranjinho assim. Que é essa parte mais escura, o laranja aqui, essa parte dourada e o contorno do olho. Certo? Vamos lá. Então, vou começar sempre... Eu sempre começo com o olho, porque se eu começar com o rosto vira um macaco e não vai rolar. Então, vamos começar. Eu vou usar a base da Mary Kay Times 3, esse é o efeito mate. Vou fazer uma correçãozinha de cor no olho. Agora, a gente vai começar fazendo um marronzinho. Eu vou usar essa paleta da Mega Nude, da Louis Sense, pra fazer o fundo. Eu vou pegar esse tom de marrom. Vou aplicar em todo o côncavo. E agora... Vou pegar essa paleta da Jasmine. Vou vir com esse laranjinho aqui. E vou aplicar no contorno. Olha bem essa parte aqui, como você possa recortar o côncavo do olho. Aí, sempre vou puxando por dentro, tá? Coloca o aplicar e puxa por dentro do sentido interno aqui do côncavo. Aí, vou pegar esse pincelzinho assim de esfumar e vou começar a esfumar essa sombrinha laranja aqui. Coloca o aplicar. Coloca aqui mais um pouquinho. Coloca o aplicar aqui. Agora, pra fazer um pouco de glitter... Essa outra sombra Essa palitinha também é da Jasmine Aí eu vou vir Aí eu vou pegar essa corzinha Que também é um Um laranjinho, um copo Só que ele tem glitter Aí eu vou colocar aqui no mesmo sentido Que eu fiz o outro Agora eu vou espumar também Agora Vou deixar essa parte mais escurinha Eu vou pegar essa sombrinha única Da Vult É a Mais 08 É a Preult Bem pouquinho dela Eu vou colocar no cantinho externo É a nossa pequena É a nossa pequena É a nossa pequena Agora eu vou pegar Essa paletinha aqui de sombra, gente Ela tá marcada aqui Ela é Weini Hihion É o número 06 dela Ela é assim, ó Toda de brilho, ó E eu vou usar Esse daqui, ó Vou colocar na parte daqui da interna E pro meio aqui Não sei se vocês conseguem ver no vídeo Como ela brilha, cara E eu volto com a sombra preta Só pra tirar um pouquinho da marcação Que ficou Vamos botar um pouquinho de leve Assim pra dar uma Misturada Agora Agora a gente vai pra parte de baixo do olho Vou fazer o mesmo esquema de cor que eu fiz na parte de cima Começando com o marronzinho E depois um pouco do laranja E depois O preto Começar com o marronzinho aqui da paleta da minha luz Da lua essência Vou colocar ele aqui na parte de baixo Pica ele aqui na parte de baixo Agora a gente vai pegar o marronzinho aqui Pegar o preto Bem rentezinho Vou fazer bem rente aqui também Superior A mesma sombrinha preta da Vult Aí pra iluminar Abaixo da sobrancelha Abaixo da sobrancelha E canto interno Vou usar essa sombra da Vult também Essa aqui é a 05 Da Urban Eu vou pegar essa corzinha aqui Pra passar abaixo da sobrancelha aqui E no canto interno Do olho Agora Pra fazer o Esse ponto delineado aqui Pra sair este delineador Esse aqui é da Avon Ó A pontinha dele é Diferente Passando a linha da ângulo Aí o delineador O delineador na parte de cima Vou fazer bem pouquinho Só pra dar uma marcaçãozinha Eu vou usar a Carbon Black A caneta da delineadora da Vult E com a máscara de cílios Essa daqui É a Drama Queen Da Zanf E com a máscara de cílios Agora partiu a pele. A pele eu vou começar com o Primer. Eu vou usar com o Primer, o Booster da Bionc. Já usei alguns vezes, vou usar ele hoje. Vou continuar com a base da Mary Kay. Essa aqui é a Time Swiss, ela é de acabamento mate. Pra aplicar, eu vou usar essas esponjinhas. Lembrando sempre que a esponjinha tem que estar úmida pra ela poder ter o melhor resultado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pó eu vou usar o da Vult. Esse duozinho aqui de pó compacto bronzeador e iluminador Soleil da Vult. Ele tem essas duas cores, eu vou usar essa mais clarinha como pó. Tchau, tchau. E aí Colocando aqui na parte de baixo do contorno, que dá um pouquinho mais rápido. O contorno a gente vai usar esse lado mais escurrinho para fazer o contorno. Lembrando, para quem tem dúvida na hora de o contorno, é do ossinho do orelha ou canto da boca. Qualquer coisa você pode fazer um pouquinho depois. Marcar e esfumar. Vou usar um blush da Vult também. Esse daqui é o 0,5. É uma corzinha de sódio. Aqui. E o outro. E o outro. E o outro. Agora eu vou fazer minha sobrancelha. Antes de passar o batom, eu vou usar esse lápis aqui. Esse lápis aqui é da Avon, gente. Está muito teco. Mas hoje eu vou usar ele para fazer. Tchau. 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 Eu fiz o contorno, agora eu fui esfumar esse contorno para dentro. Tchau. Eu vou usar esse aqui da MAC, essa corzinha, essa cor é o Revent Rosé A011. E um pouquinho de gloss no centro, esse aqui é o gloss labial com 01 da Vult. Só no centro aqui agora. Prontinho, gente. Está pronto nesse make, vou soltar, arrumar meu cabelo e já volto. Voltei! Ó, quero que vocês dêem uma olhadinha, ver se vocês gostam. Fiz ela meio laranjinha hoje, um cantinho mais escuro, o batom da MAC. Essa é a make de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, tem um botãozinho aqui, vai lá, clica, deixe seu joinha também, que isso ajuda muito a gente ao YouTube a divulgar mais os vídeos, quanto mais joinha, mais o YouTube divulga. Então não esquece disso, deixe seu joinha. Gostou da maquiagem, não gostou, quer uma ou outra? Deixe nos comentários aí, dá ideia pra gente de maquiagem, do que vocês gostam, do que vocês não gostam. Que eu sempre vou estar colocando ali, vou estar vendo, demora um pouquinho, mas eu respondo a todo mundo, fiquem em paz, tá? Mas devagarzinho eu vou chegando lá. Então, por hoje é só. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!